Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia! Fica com o Joselito aí, vamos aí! Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e comente, beleza? Sinta um pouquinho do trevo do bom sucesso! Aqui é o osso, nem é horário de pico ainda, hein? Às 16h15! Como eu falei, está se normalizando as coisas, então, o aeroporto já está recebendo mais voos, o comércio está aberto, 70% dos comércios já abriu. Esse trecho aqui, depois que modificaram aqui, é a segunda vez que eu passo nele, nessa alça de acesso. Acompanha aí, acompanha nós aí, vocês veem aqui a pegada, como que é. Quem é acostumado a trabalhar numa cidade no interior, fazendo as entreguinhas lá no interior, chegando aqui é sofrimento, hein? É verdade! Pessoal, aproveita para fazer suas vendas no trânsito, essa senhora aí vendendo pano de chão, 6x10, aumentou, era 8x10. Dá para vocês o outro lado, a adulta aí embaixo, e o outro lado lá, quando está tudo parado. Olha, o ouvido é boa perreada. Aí aqui afunila tudo. Mas foi a história! É por isso que dá esse trânsito maluco. É duro, é duro o negócio aqui Olha, desafogamos aqui um pouco Glória a Deus Que os abençoados não deixem E assim vai nós, saímos fora Saímos fora Olha como que está lá, de onde nós viemos Olha só Meu Deus Beleza pessoal, é isso aí Olha o outro lado Beleza, é isso aí, um abraço a todos Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau